E foi nesse vídeo que eu descobri que eu fui expulso dos Rosa Porque eu acho que o Robson tem que sair do sono Bom galera, meu caraca no YouTube, no vídeo de hoje eu vou passar 24 horas espionando a Emily e o Void, gente Não sei qual que vai ser pior É, tá só os dois aqui porque o Deuzinho foi resolver uns negócios lá, a Kathleen Eu não vejo a Kathleen, estamos morando nessa casa Mas enfim, vou ficar espionando eles durante 24 horas, é isso Eu vou contar pra eles É, é só um teste Gente, tivemos algumas mudanças aqui de planos no nosso vídeo Ai, susto, amiguinha Amiguinha, amiguinha, calma Ela tá dirigindo Não adaria comprar um pãozinho, né Clara, né Júlia Não, imagina a gente tem que comprar um cimento e um tijolo Isso aí, Clara Arrebenta Eu vou arrebentar a cara dela Gente, a minha amiguinha tá tirando foto com as seguidoras dela, tá vendo lá E aí eu já vou passar 24 horas espionando ela e o Void, né Porque o Void não veio porque o Void tá tipo assim Não sei onde o Void sai, entendeu gente Mas eu também não ligo não pro Void Mas enfim, é isso, agora minha amiguinha vai ir na padaria que ela vai comprar umas coisinhas pra gente E eu vou ficar vejando o que ela vai fazer o dia inteiro E eu vou ficar gravando pra vocês, tá bom É isso aí, continuando a ver Aproveitando que eu tô aqui no carro da Emily, gente Ela desceu, né, pra ir na padaria Peguei um óculos dela E vamos futucar o carro dela pra ver o que tem aqui Vamos ver, gente O que tem aqui dentro Uma bala Uma bala Temos glóis também O que é isso, gente? Que glóis é esse? Tem esse negócio aqui, ó, pra pinchar cabelo Deve ter pior Vamos ver mais o que ele tem Tem esse negócio aqui Ah, é tipo, pra tirar, eu acho, maquiagem Essas coisas assim Mas ela nem usa maquiagem Vamos ver o que tem dentro do carro da Emily Vick Eca Papel higiênico com um gratarro Um copo dela Tá escrito Emily Vick Emily Vick Quem que coloca faz um copo E escreve Emily Vick, gente Ah, Emily Vick Seguinte, tô aqui agora na sacada do quarto da Emily Vick Essa aqui é essa Sério, o Robson tá muito folgado Eu acho que a gente tem que tirar ele dos rosas, sabe? Vamos marcar uma reunião com os rosas hoje à noite Porque ele tá muito folgado Quer me tirar dos rosas? Como assim? Tipo assim, a gente não é desse jeito Pela, ele quer me tirar dos rosas Pra nos rosas, de verdade Vou marcar uma reunião e decidir isso hoje à noite Eu não mereço dar um gol Gente, a Emily tá indo lá pro quarto dos rosas agora Por que de ser que ela tá... Ah, mas ela tá pegando alguma coisa na geladeira Vai, a gente precisou ficar nesse salão Que no lugar É o finalzinho A gente tem que combinar Hoje à noite a gente vai fazer uma reunião Porque eu acho que o Robson tem que sair dos rosas Por que? Porque ele tá muito folgado Ele tá muito folgado Ele acha que o mundo gira ao redor dele, Robson É verdade Eu acho que ele tem que marcar uma reunião Já tá aqui a papelada Eu não posso O contrato dele De demissão De demissão Aí você pega, tipo assim, aumenta a porcentagem Porque não vai ter mais uma pessoa no canal Eu não tenho porcentagem, né? Quem tem é a Catherine Ela tá dando de tudo E ela é mulher, então, eu também tenho Vamos conversar isso direito, Void Então hoje à noite tá decidido Reunião pra ver se expulsamos o Robson da mansão Perfeito Não se esconde Não se esconde Vocês têm noção do que eu acabei de ouvir? Gente, é isso mesmo que vocês acabaram de ouvir Eles estão fazendo já um planejamento pra me expulsar dos rosas Eu vou ser expulso dos rosas hoje Eu não tô acreditando Eu espero que isso seja uma trollagem comigo Mas eu acho que não é, gente Eu tô muito triste Não tenho nem pra onde a gente conseguir aqui entrar no closet da Emily, entendeu? Porque eu sei agora que eu vou ser expulso dos rosas Então eu já vou separar todas as minhas coisas pra eu ir embora, entendeu, gente? Porque eu sei que eu não vou mais ficar aqui E como vocês já... Eu já mostrei pra vocês Metade das minhas roupas tá aqui no guarda-roupa do Leozinho, entendeu? Então eu vou pegar minhas roupas E do Leozinho também Então vamos lá, gente Mas calma aí O Leozinho não sabe disso, né? Porque, tipo assim Ou será que ele sabe e ele também não tá nem ligando? Tipo assim, ah, tô nem aí Deixa o Robs ir embora Nossa, gente, eu tô muito mal Gente, é o seguinte Eu tô muito triste Então eu vou fazer um teste Eu vou chegar ali na Emily Chamando ela e pedir pra algum lugar comigo E vamos ver se ela vai me responder bem Ou se ela vai me responder mal Se ela me responder mal É porque realmente eu vou ser expulso dos rosas hoje E se ela me responder bem É só uma brincadeirinha Sei lá, né, gente? Então vamos lá fazer o teste Nossa, amiguinha Você tá aqui? Ué, esse é meu quarto O que você tava fazendo ali da barota? É, bora no shopping Bora no shopping Bora no shopping Bora no shopping Eu não quero Bora no shopping Por favor, eu não quero Por que você tá falando assim comigo? Eu não quero no shopping Certeza? Tá bom Ah, eu saí daqui Eu tô muito na vibe hoje Mas você sempre teve na vibe de ir pro shopping Não, eu tô na vibe Por favor, não é licença no meu quarto? Você tá me expulsando? Não, eu tô pedindo licença Gente, eu vou ser expulso dos rosas O White tá ali Tá esperando alguma coisinha Ele tá gravando o vídeo ali, ó Que eles tão gravando o vídeo Que vai pintar o... O Emily Vick e Minnie O que que eles tão arrumando, gente? Acho que eles tão fazendo o vídeo Que tem a Minnie e a Emily Vick Você não é grande O que que eles tão arrumando, gente? Eles são estranhos Média Eles vão pintar o cabelo da Minnie e Minnie Vick de rosa Então ela vai ser a 9 na grande rosa Ela é estranha igual a Emily Gente, ó lá Acabamos de chegar aqui Eu tô esperando eles Que eu venha no carro E pelo visto A Emily e o Leozinho Tão indo tomar um sorvete E eles não me chamaram Então tem alguma coisa acontecendo? Por quê? Eles vão me expulsar dos rosas mesmo, entendeu? Porque eles nunca vão tomar sorvete Sem me chamar Olha lá Atravessando a rua, tá vendo? Não me chamaram Eles nunca fariam isso Se eu fosse amigo deles de verdade, entendeu? Tem uma coisa pra eu falar com vocês Por que que vocês estão indo tomar sorvete E não me chamaram Pra ir tomar Ela estacionou entre a faixa amarela Mas não é assim Não, amiguinha É que tem uma faixa Por que que vocês estão indo tomar sorvete E não me chamaram? Quer tomar sorvete? Quero O problema é seu Paramos aqui pra tomar nosso sorvetinho Que eles me chamaram Eles imploraram pra eu vir com eles Tomar sorvete E aí é muito legal, né? Que tipo, olha Eles tão fazendo um encontro Tá vendo? É um encontro O que que você tá fazendo? Aí eu tô aqui Tá totoso, amiguinho? Tá gostando? Tá totoso Mostra o dentinho, mostra Perdi a forma Amiguinha, é o seguinte Eu não tava te espionando, tá? Aquela hora Eu não tava Eu tava andando Como você tá sabendo Onde a gente tá ficando indo? É porque eu tava andando Aí eu vi vocês Eu não tava espionando Nem nada, não Então por que você não vai voltar andando? Por que você tá voltando aqui comigo? Você aqui que eu volto a pé Tá sem espaço ou não tá? Eu vou voltar a pé, então Fala que é brincadeira É pra falar? É Amigo, é brincadeira Você ia deixar eu ir a pé? Você Gente, eu não tô muito bem, entendeu? Porque eu fui expulso Eu Não falaram nada comigo ainda, né? Com certeza Mas eu tenho certeza que eu fui expulso E eu tô muito mal Porque eu acho que eu Eu sou o que ninguém gosta, entendeu? Gente, eu tô muito triste Eu vou arrumar minhas coisas agora Pra eu ir embora Na verdade Eu já tenho minha casa, né? Mas eu vou ir embora pra minha casa, entendeu? Eu não vou mais participar dos rosa E é isso Eu acho que eu fui expulso, gente Já deixa aqui nos comentários Se vocês acharam certo Eu ser expulso Sim ou não Gente, bom dia Eu acabei de acordar E até agora Ninguém falou nada comigo Se eu era brincadeira ou não Então eu acho que eu realmente Fui expulso dos rosa Entendeu? E é isso, gente Eu não dormi na casa dos rosa Eu dormi aqui na minha casa E eu tô muito triste Já passou um dia E todo mundo tá me tratando mal ainda Agora vocês viram, entendeu? Eu ouvi conversa Falando que eu não tava mais nos rosa e tal Então é isso, gente Eu acho que eu não tô mais nos rosa Tô muito triste Então agora tá sendo a minha primeira manhã Sem os rosa, gente Eu tô descendo aqui em escada Da minha casa Que não tá na casa dos rosa Vou tomar meu café da manhã agora Sem os rosa Porque eu fui expulso E é isso Tô muito triste, gente Eu quero muito a ajuda de vocês Quero que vocês comentem muito nesse vídeo Se vocês acham que eu devo voltar pros rosa Tipo assim, comenta assim Sim, 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 por favor Quero que vocês me ajudem muito, gente Por favor, me ajuda Eu quero muito voltar pros rosa E outra coisa Quem fala no meu Instagram Que é esse que tá aqui embaixo Tá vendo aqui embaixo? Eu vou seguir todo mundo de volta Tá bom? Vou seguir todo mundo de volta Então corre lá que eu vou seguir vocês Mas antes eu preciso contar pros meus pais Que eu não tô mais nos rosa, gente Vamos ver a reação deles Porque eles gostam muito de eu nos rosa e tal E é isso Vamos lá Preciso contar uma coisa O quê? Eu fui expulso dos rosa O quê, Rodson? Eu fui expulso dos rosa Você foi expulso dos rosa? Então agora ninguém vai gostar mais de você Nem vai curtir seus vídeos Faz sentido Meu pai falou que nem se você tiver Você contou nos rosa Credo Nossa Vamos ver a reação da minha mãe Mãe Vem cá, mãe Vem cá, minha filha Vem cá Vem cá Eu preciso falar uma coisa Não, tô gravando Tô segurando o celular aqui Porque é legal Claro que tô gravando, né? É porque eu saí dos rosa Eu fui expulso dos rosa, mãe Você acredita nisso? O quê? Sim Mas você não pode sair dos rosa Você é só um Os rosa são cinco É, meu filho É verdade Mas mãe, não posso Mãe, já era Eu já fui expulso dos rosa Eu ouvi uma conversa da Emily Com o Void E eles falando assim Que ia me expulso Sério, meu filho? Mas o que você fez? Rob, você fez de te expulsar? Mãe, eu não faço nada Eu nunca faço nada O quê? Não, só as vezes Não, só as vezes Ah, não Eu vou lá perguntar pra ele Quem você fez Tá bom, vai lá, mãe Isso aí, mãe Vai lá, mãe Faz um barraco É isso aí Então, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado muito Minha mãe foi lá Conversar com eles Pra ver se eles deixam Voltar pros rosa Porque senão Eu vou ficar muito triste Eu vou ficar só Dentro do quarto Chorando, entendeu? Então é isso, gente Não esqueça de se inscrever No meu canal Porque eu quero muito Bater nove milhões de inscritos E deixa o like nesse vídeo, tá bom? Tchau, gente Tchau